Ariane, então na verdade se trata de uma grande operação, inclusive que é a primeira grande apreensão de criptomoedas, moedas digitais feitas pela polícia de Goiás? Exatamente, Aloares, foi a primeira apreensão de criptomoedas em loco já visto na história da polícia civil goiana nesta operação. As vítimas são principalmente de Bela Vista de Goiás e pode ser, viu, a polícia já acredita até que seja mais de mil pessoas que sejam vítimas ali, algumas em menos e outras em grandes proporções, né, pessoas que investiram aí quase que mais de 500 mil reais, quase que um milhão de reais, então tem vítima de todo jeito. A gente até conversou, né, com uma vítima ontem, o prejuízo para ela foi de quase 800 mil reais, juntando aí o que foi investido e o que ela receberia ali como lucros, né, os dividendos, então é gente de todo tipo, gente que pegou dinheiro emprestado, gente que vendeu casa para poder ter esse retorno. Vamos conversar com o delegado que está responsável por essa investigação, é uma verdadeira operação, né, doutor Webert? Porque agora é a principal, eu penso, né, que a principal preocupação da polícia agora é conter essa organização criminosa. Explica pra gente, por favor. Exatamente, boa tarde a todos da RECOL, boa tarde ao Aloares. Exatamente, a operação Octopus foi deflagrada justamente para conter e tentar também minimizar os prejuízos desse quantitatível imensurável de pessoas e investidores. Trata-se de uma investigação que durou aproximadamente três meses de uma atividade financeira que se instalou ali na cidade de Bela Vista de Goiás durante aproximadamente um ano e meio, dois anos, prometendo um lucro certo de 50% ao mês dos valores investidos por esses investidores, sendo que agora no período mais recente esse patamar caiu para 30%, o que para nós já causou certa desconfiança, uma vez que essa atividade, essa prestação de serviço, ela se dava mediante a interlocução desses investidores para apostas expositivas virtuais e investimentos em moedas digitais, criptoativos, que são por excelência investimentos de alto risco ou de risco variado. Jamais se pode prometer lucro certo nesse tipo de investimento. Somado a isso, o Aloares e a todo telespectador da RECOR, é o volume expressivo de dinheiro que esse núcleo dessa organização criminosa movimentou, aproximadamente 20 milhões de reais nesse período. Pessoas, a maior parte delas jovens, que ganhavam até o início das atividades algo em torno de mil a três mil reais por mês. Tudo isso chamou a atenção da Polícia Civil, que agiu rápido, com apoio do Poder Judiciário, com apoio do nosso laboratório de análise financeira da Gerência de Operações de Inteligência e também do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde foi criado um núcleo de recuperação de criptoativos. Conseguimos o bloqueio de 20 milhões de reais, veículos de luxo sequestrados, 15 contas bancárias bloqueadas e também outras medidas agora que serão tomadas a partir dessas prisões efetuadas, quatro prisões, um encontra-se ainda foragido. Ou seja, nós estamos falando do início ainda de uma investigação e a operação tem por finalidade revelar melhor a participação de cada um e, consequentemente, atribuir as responsabilidades. Oi, Aloares, alguma pergunta? O pai do Eric, que seria o líder desse grupo aí, ele é policial penal. O fato do pai ser policial muito conhecido em Bela Vista, isso ajudou a captar investidores? O pai do pai do principal investigado, que é o Eric, ele é policial penal. É uma pergunta que vem do estúdio. Esse fato dele ser policial, isso ajudou a ter mais confiança, a ter mais pessoas também que confiassem nesse tipo de negócio? Acreditamos que sim, não apenas o perfil dele, como de outros investidores, que também a Polícia Civil está com olhos abertos em relação aos investidores, principalmente os iniciais. Nós temos pequenos, médios e grandes empresários, pessoas mais simples também, servidores públicos, policiais, dentre outros, até bancários. Isso tudo faz com que nós tenhamos certa desconfiança em relação a esses investidores iniciais que lucraram com essa atividade, atividade não regulamentada, sem justa causa, que movimentou uma expressiva quantidade de dinheiro nesse período. Logo, faz parte agora do desenrolar da investigação descobrir melhor até que ponto esse rol extenso de investidores de fato foi vítima ou se de alguma forma colaboraram para a prática desses crimes investigados. O Eric foi interrogado? Todos que foram presos foram interrogados durante a operação e esses interrogatórios eles ajudam também a clarear. No caso do Eric, ele permaneceu em silêncio, fez uso do direito constitucional permanecer em silêncio, mas toda a apreensão que foi feita de dispositivos eletrônicos, a conversão de moedas em loco, dentre outras diligências, elas estão sendo analisadas e nós já temos bons elementos para dar continuidade a essa investigação. Eu agradeço muito a sua participação. Eu agradeço. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço. O que é isso, né, Oloares? A coisa já estava bem escancarada, né? Esse Eric mesmo já tinha mais de 500 mil seguidores na internet, postava vários vídeos ali convencendo as pessoas a acreditar no negócio dele. Então, aquilo que começou ali com 50% de lucro mensal, depois passou para 30% e aí até então ele conseguia devolver o dinheiro, né? Assim, conseguia fazer os depósitos que ele prometia, mas aí a coisa foi tomando uma proporção que ele não estava conseguindo mais. E aí é isso, a polícia agindo e tirando de circulação, né, bloqueando, acabando com esse tipo de esquema para poder trazer a sociedade a resposta e também tirar aí mais vítimas que poderiam cair nesse golpe ou nesse tipo de esquema aí que é uma pirâmide, né, aquilo que a gente conhece como uma pirâmide. Obrigado, Ariane. Parabéns à polícia. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, é assim, ó, é com todo o respeito às vítimas, com todo o respeito que eu tenho, porque a vítima já é vítima, já está sofrendo prejuízo, mas o olho grande é o que faz muita gente cair nesse golpe. O que o banco comercial não faz, por que ele conseguiria dar lucro de 50%? Você põe mil e ganha 500 em questão de um mês? Se o banco comercial não faz, por que esse pessoal conseguiu fazer? Gente, tem que ser mais esperto, né? Desculpa a minha franqueza.